Galera, quero agradecer a todas as forças, a Marinha Aeronáutica e o Exército, pelo grande evento que veio fazendo, esse segundo mundial. Esse evento é um espetáculo, daqui a pouco vai ser o jogo feminino, a final do feminino. Só agradecer a inspiração, sair aqui campeão. Com todas as forças do nosso Brasil, primeiramente, é decepcional. Muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela torcida do Brasil! E o Cristiano Ronaldo mostrou um super-homem, né? Com 4 pontos de super-filho contra a Turamacrui. É, isso aí, a galera tem a companhia do Cristiano, mas tá bom dinheiro. Parabéns! Obrigado!